Eu vou mostrar pra vocês que em Coari, alunos da rede estadual participaram de uma feira sobre carreiras. Eles puderam entender como funcionam algumas profissões. E o objetivo era justamente tirar dúvidas desses estudantes. Quem nunca se perguntou, o que eu vou ser quando crescer? Rapaz, profissão assim, mano. É várias profissões que atribuem pro cara e contribuem pra sociedade, mas... Algumas pessoas já tem algo em mente. Quero ser médico, uma profissão muito ousada, mas eu sei, mas eu quero ser médico. Primeiramente eu queria trabalhar na área de empreendedorismo, eu queria trabalhar em empresas. Os alunos dos ensinos fundamental e médio dessa escola estadual puderam falar dessas dúvidas e certezas durante uma feira realizada por uma universidade particular. Os universitários fizeram curtas apresentações sobre algumas profissões, algumas no campo da educação. O aluno que está no ensino médio, no ensino fundamental, ele não tem assim muita noção do que ele vai fazer futuramente. E aqui na feira das profissões ele vai ver o que o pedagogo faz, o que o médico faz, o que o assistente social faz, o que o matemático faz. Ou seja, são várias áreas ali da educação pra caso ele queira atuar. E aí já vai abrir a mente dele pra fazer o PSC, pra fazer o Enem. Teve atividade também voltada para o campo do direito. Estamos apresentando o curso de gestão em serviços jurídicos. Nesse curso o aluno vai atuar nos cartórios, nos fóruns, nos escritórios de advocacia. É um serviço administrativo. Para alguns estudantes foi apenas a confirmação da escolha da profissão dos sonhos. Juíza por conta que eu quero estabelecer melhor a justiça entre a sociedade. Eu acho muito importante as escolas fazerem mais iniciativas como essa, como feira de profissões. Porque é muito importante discutir com os alunos sobre que profissões eles querem seguir. Porque cada profissão importa, do gari ao médico. De acordo com a organização da feira, depois da escola estadual GM3, o evento será realizado em outras escolas aqui do município de Quari. Sempre tendo como público-alvo os alunos do ensino fundamental e também do ensino médio. É que é possível tu fazer um curso de graduação hoje. Não só graduação, mas como técnico. É mostrar pra comunidade escolar que é possível estudar. Essa feira das profissões aberta a comunidade pra mostrar pro aluno do EGE, aluno do ensino fundamental, ensino médio, que é possível através de bolsa, através de estúdio. Então hoje os acadêmicos mostraram esse trabalho, essa exposição aqui dentro dessa escola. Amém.